A Bela e a Fera Era uma vez um homem muito rico que tinha três jovens filhas. Duas delas eram extremamente arrogantes, mas a outra era muito gentil e trabalhadora. Essa linda menina se chamava Bela. Um dia, o pai recebeu um recado de que por conta da terrível tempestade o seu navio havia se perdido no oceano. O homem foi avisar suas filhas de que daquele momento em diante talvez ele perdesse todo o seu dinheiro. Bela ficou muito triste com a situação do pai e o consolou. Mas as duas outras filhas ficaram o dia todo reclamando do que havia acontecido. Em uma manhã, o homem recebeu uma outra mensagem dizendo que o seu navio havia chegado em segurança no porto. Minhas filhas, se o meu navio estiver intacto, trarei presentes para vocês na volta. Diga-me, o que vocês querem que eu traga? Um anel de diamante, um colar de rubi e uma pulseira de ouro. E o que você quer, Bela? Eu só quero uma rosa, papai. Mas assim que o homem chegou ao porto depois de uma longa viagem, percebendo o estado do seu navio, ele ficou muito triste. Na sua volta para casa, ele passou por uma floresta muito escura e fria. O céu relampejava e as árvores quase caíam pelo vento tão forte. O homem estava com tanto medo e frio que precisava de um descanso. Foi quando avistou um castelo magnífico bem logo à sua frente e decidiu ir até lá. Alô? Tem alguém aqui? Não tinha ninguém lá dentro. Mas apesar disso, o ambiente estava quente e acolhedor. E além disso, a mesa de jantar estava posta com comidas deliciosas. Quando o pobre homem viu a comida, não resistiu. Se sentou à mesa e comeu toda a comida que pôde. Ao andar pelo castelo, ele encontrou um quarto vazio com uma cama aconchegante e decidiu dormir um pouco. Quando ele acordou na manhã seguinte, ele encontrou roupas limpas perto dele. Esse castelo deve pertencer a uma generosa fada. Queria poder agradecê-la. Quando o homem estava prestes a sair do castelo, ele viu as rosas no jardim. Não vou poder comprar os presentes caros para as meninas, mas a rosa da bela vou conseguir levar. O homem, então, pegou uma das rosas. E naquele momento, um rugido muito forte foi ouvido no jardim. Um terrível monstro apareceu vindo de trás das árvores. O homem estava com muito medo. Eu te alimentei. Eu te dei uma cama confortável. E você está roubando minha rosa. É assim que você me agradece? Me desculpe, senhor. Eu só quero levar uma rosa para minha filha. Você deve ser punido pelo que fez. Então, deve me trazer a primeira pessoa que encontrar no caminho de casa. Ou eu irei te pegar e te aprisionar pelo resto da sua vida. E então, ele foi embora muito triste. Como ele não havia encontrado ninguém no caminho de sua volta, a primeira pessoa com quem se encontrou ao chegar em casa foi a sua querida filha Bela. Então, muito triste, ele contou o que aconteceu e disse o desejo da fera. Ouvindo isso, as irmãs ficaram muito bravas com Bela. Se você não tivesse pedido rosas para o papai, nada disso teria acontecido com a gente. E se o pai tivesse me visto primeiro, eu que me daria mal? Eu preferia morrer do que morar com aquela fera horrorosa. Eu sinto muito, papai, mas eu farei o que puder para que não seja preso por aquela fera. Um homem, então, levou Bela com ele e voltou ao castelo da fera, como prometido. Eles se sentaram à mesa de jantar e um rugido enorme da fera surgiu que estava descendo as escadas. Bela ficou com muito medo, mas a fera foi muito gentil com ela. Em breve, o seu pai deixará o meu castelo. E você? Você aceita ficar aqui voluntariamente? Sim, eu ficarei porque quero. Bela abraçou seu pai e se despediu. Depois, foi andar pelo castelo e encontrou uma porta decorada com muitas rosas. Curiosa, ela entrou. Havia um piano em um lado, um balanço do outro e uma estante cheia de livros. Tudo igual como ela havia sonhado. E viu um recado em cima da mesa. Minha linda rainha, eu quero vê-la sempre feliz. Seus pedidos são ordens para mim. Bela então desejou ver seu pai mais uma vez. Então, desceu a sala de jantar para comer. E depois de um tempo, a fera apareceu. Minha rainha, posso te acompanhar nesse jantar? Mas você é o dono desse castelo. Por que está me perguntando? Não, não. Você é a dona desse castelo, Bela. Se você quiser, eu vou embora. Tenho certeza que me acha feio, de qualquer forma. Não acha? Bela ficou admirada com o que a fera havia dito e não sabia muito o que falar. Eu queria que tivéssemos casado e vivido uma vida feliz juntos. Não, eu não quero me casar com você. A fera então saiu da sala. Mas apesar disso, ela continuou fazendo todos os dias comidas deliciosas para Bela e era sempre gentil com ela. E depois de algum tempo, Bela começou a perceber que estava se acostumando com a falta de beleza da fera e além de tudo, se divertia com ela. E não tinha mais medo algum. Um dia, Bela contou à fera que queria encontrar com seu pai porque tinha muita saudade dele. Claro que pode ir. Mas prometa-me que irá voltar. Eu prometo que estarei de volta em três dias. Então ponha esse anel em seu dedo. Quando tirá-lo, estará imediatamente de volta ao castelo. Bela pôs o anel e foi visitar seu pai. O pai ficou muito feliz em vê-la. Mas as suas irmãs ficaram com muita inveja dela. Seu anel é tão feio. É, e não fica nada bem em você. Os três dias se passaram rapidamente. E como ela estava muito feliz lá, ficou também o quarto dia. Mas teve um péssimo pesadelo naquela noite. Sonhou que a fera estava no jardim muito triste e havia caído de tanta fraqueza. Assim que ela acordou, percebendo que poderia perder a fera, tirou o anel imediatamente do seu dedo. E em instantes, estava em seu quarto no castelo. Ela saiu correndo até o jardim. E a fera estava deitada lá no chão, exausta de tanta tristeza como ela havia sonhado. Ela chegou perto da fera e a abraçou. Acorde, fera, acorde! Se algo acontecer com você, eu nunca mais vou me perdoar. A fera abriu seus olhos por um momento. Bela, eu achei que você não iria mais voltar. Então eu fiquei doente e fraco de tanta tristeza. Eu... Eu percebi que sentia sua falta quando estava fora. E eu voltei porque quis voltar. Porque... Porque eu te amo. E eu quero viver uma vida feliz com você nesse castelo. Naquele momento, uma luz brilhante apareceu e cobriu tudo. Ela olhou para o lado e ficou admirada com o que estava acontecendo. Quando ela olhou para a fera novamente, ela percebeu que tinha um lindo príncipe no lugar. Hã? O quê? Quem é você? E onde está a fera? A fera sou eu, Bela. Eu estava sob o efeito de um feitiço maligno. Se você não tivesse dito que me ama, eu permaneceria como fera para o resto da minha vida. Graças ao seu bom coração e amor verdadeiro, Bela ficou ainda mais feliz do que já era. E depois daquele dia, o lindo príncipe e a princesa Bela viveram felizes para sempre no castelo. Tchau, 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 tchau.